Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você vai ver o que é meta! Hora de voltar de novo! Outra vez! Ajudando você! Mas que sona! Estamos em vigor número 1! Amigos, pegaram um roubo! Uma versão extra terreno! E aí. Temos semi-pensas! No. Ação! Temos teoria. Temos habilidades. Mantenha a maldade! Temos mal. Temos que se acreditarem. Saldanço! Estranque! Estranque! Vou fazer pipoca. Estão empurrando a barricada. Pessoal, nada mais de mim. Sua dor será eterna. A escuridão cresce. Você se sentirá como antes. Anipulação de equipe. Muito obrigada. Olá. 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 Podem continuar ativando. Você não pode fugir de mim. Você já roube o botão. Não pode fugir de mim. 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 Agora tem mentes. Preciso de carregar. Despede. Abate tudo. Vou aprimorar seus sinais de vida. A morte em chamas. Você vai ver o que é, né? O caos retorna. A morte não para por ninguém. A morte não para por ninguém. Tomando o robô. Obrigado. Não conheça as pretas. A barricada está avançando. Aí está o buraco. Os inimigos pegaram o roubo. Nas trevas, eu renaço. Saudações. Toma, toma de volta, abate! Você não pode fugir de mim. Eu não posso te impedir. Abre! Abre! Tempo para descarregar! Carrega! Essa lata de metal vem comigo! Sua força será o mesmo! O limite da verdade, mano! Está forte! Minha habilidade suprema está carregando! O limite do localizado! A gente não está mais com o robô! A gente não está mais com o robô! Vou fazer isso forte! Vou fazer isso forte! Vou fazer isso forte! Vou fazer isso forte! Gostou! Eu não estou ouvindo! Nague! Vem, vamos! 2. 2. 1. 2. 3. 1. 2. Você vai ver o que é meta! Estou liberta! Faltam 60 segundos. Faltam 60 segundos. Faltam 60 segundos. Eles roubaram o nosso jogo. O que é isso? Jogada da partida Você vai ver o que é nessa! Parabéns pra você!